Cara, por falar em City, tem um assunto aí que envolve um componente desta mesa aqui, né? E aí? E essa SAF, Galo City? A verdade é que, de novo, que nem o bagulho do Pedro e tal, oficialmente tem porra nenhuma, né? Não, oficialmente tem. Ah, tem? Tem, no Galo tem. Teve proposta. Ah, quer ver. Eu quero um bilhão. Um bilhão por 51%. Um bilhão por 51%. E o Atlético quer 2 bi por 51%. Cara, mas olha só, me diz um negócio. Por que que o Galo venderia a SAF para o Grupo City e não para os 4Rs? Então, inclusive quem rejeita é os 4Rs. Então, exato. Mas assim, o que eu acho que é a pegada ali? Qual que são? É reciclar, reutilizar esses? Reviver. Não, é... Remonetizar. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Rubens Benin, Rafael Benin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Não é meu aparente. Eles... Pô, que pena. Porque seria bem que tu queria, né? Que pena. O cara é dono de 4 hospitais, os 4Rs de BH. Então, eles... Assim, eu acho que a questão nem é só eles ali, sabe? Eles estão com medo. Também, porque essa parada da SAF é muito nova. Ninguém sabe como funciona. E o medo era mudar a cor do Atlético para azul. Não, aí é foda. O daí é maluquice, né? Porra. Mas o Manchin tinha sugerido... Para azul, Grupo. Porque assim, se fosse trocar para vermelho, para verde, para laranja, a cor que fosse, ia ser um absurdo. Agora, prazo. Eles falaram que eles não vão mudar nem o nome e nem a cor. É porque nos outros times todos jogam de azul, agora, né? Monte Del City lá. Montreal, Montreal, né? É, o New York, o Bolívar, tudo joga de azul. O City. É, vai meter um azulzinho no escudo, né? Vai aonde, porra? Vai meter azul no Atlântico, cara. Sei lá. Os caras matam eles, mano. Não, isso é maluquice. Isso é maluquice. É que, pô, os caras vão vender Coca-Cola lá para o bagulho que é... Pô, mas aí... Os bois não botam a Coca-Cola vermelha. E aí me pega. No Grenal, a Coca-Cola é porra azul, sei lá que qualquer coisa. E aí o que me pega é porque é o seguinte... Sério? É, não é. Você não sabia, pô? A propaganda. É que o gremista vai tomar a Coca-Cola vermelha? Foi a única vez que a Coca-Cola mudou a sua cor. Isso é no mundo. Isso é muito legal, eu não sabia disso. Foi pra botar na camisa do Grêmio, botou o símbolo da Coca-Cola no fundo preto. Não, o bagulho que eu falei lá, acho que é Parintins, que tem uns bagulhos dos bois lá, que é uma cor, é outra. Também tem essa parada da Coca-Cola, que tipo, um é vermelho, o outro é azul. A galera do azul não toma Coca-Cola vermelha, que é a Coca-Cola que é vender pra todo mundo. Sim, ele veio aqui, inclusive. Salve o parede. Salve o parede. Mas o que me assustou foi, tipo, foi 51%, um bilhão e nenhum time foi vendido pra um bilhão, né? Não, e 50%, e assim, a porcentagem é bem menor que os outros, né? Mas isso é uma parada que o Mane já tinha falado, que mesmo se fosse ele ou quem fosse comprar, seria 4 bilhões. Não, 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 e mesmo assim, de todos que foram comprados... Ah, isso aí ele cresceu pra poder dar valorizado. E a dívida? Quanto tá a dívida? Não, mas mesmo assim, os outros times que foram comprados estavam todos na merda, e o Atlético foi o último campeão da... 1.3 de dívida, irmão. Beleza, irmão, mas a dívida aí, porra, dívida em nada é a mesma coisa. Aqui é o Brasil, caralho. Tem o CT gigantesco que vale isso, está fazendo um estádio, o time se paga, o time está jogando. E assim, eu vi, eu acho que foi na ESPN, acho não, tenho certeza foi na ESPN, que algum site aí de números, né, avaliou os clubes brasileiros, tá ligado? E, sinceramente, cara, eu ainda acho que esses clubes valem muito mais. Tipo, o Flamengo era o mais valeu, o Flamengo primeiro, depois o Corinthians. O Flamengo 2.7 bilhões e o Corinthians 2.4 bilhões. Nossa, tá errado isso aí. Cara, eu não consigo... Sabe, eu acho que isso, eu acho que até o Cruzeiro, o Botafogo, vale mais do que isso, entende? Eu acho que, assim, eu sei que é o emocional falando da gente, mas são instituições centenárias, milhões e milhões de procedores, que não é possível que vale só isso. Não acho que foi, não sei se foi o André Sanches que falou, né, estão vendendo o SAF como valor de jogador, né? Pois é, cara, não é? Quem falou, quem falou? Foi o Andrés, né? Acho que foi isso. Mas é, mas é. Bom, mas de certa forma também esses times que fizeram... O Neymar vale o time, então, entendeu? Não, então, o Flamengo, o time do Flamengo está avaliado, acho que 300 e poucos milhões de reais, é quase o que o Ronaldo pagou no Cruzeiro. É o que o Ronaldo pagou, praticamente. Pois é, cara, então, assim, não, a gente... Mas é o mercado, né, irmão? É oportunidade, clube fudido, todo fudido. É, a gente, o clube cheio de problemas, não sei o que e tal, tá. A questão ali, o valor é o desespero, né? É o desespero, pô. Não só o desespero, mas aquela parada. Foi o que, quando o Dinamite veio aqui, foi um negócio que abriu meus olhos isso, que, tipo, que ele falava, meio que deu a entender que esse cara, a galera que manda no clube e faz o que quer com o clube, só sai de lá se eles quiserem, então não vai sair nunca e vamos fazer o que quiser. Com a SAF, eles saem na hora, sabe qual é? Inclusive, no Cruzeiro, vários dirigentes que estavam, que pegaram dinheiro lá, o cara da 4, que tava nessa roubadeira que aconteceu, continuou como conselheiro, continuou votando. É foda isso, né? O vaga de SAF foi condenado a pagar 150 mil reais pro Cruzeiro. Mas agora, com a SAF, esses caras estão meio isolados, né? Só ficam votando nas questões burocráticas lá. O Ronaldo exigiu isso, né? Ó, o Fabiano Souza, aqui, do nosso chat aqui, salve, Fabiano, mandou que essa parada da Coca-Cola já tinha acontecido em 93, no Sport Recife, que mudou de branco pra amarelo também. Interessante. É, então. É, porque senão ele ia ficar preto, vermelho, preto e branco, né? Que é a escolha do Santinha. Pode querer. Ai, credo, o Carlão ganhou mais uma... Acho que o senão ele ia ficar. Tchau, tchau.